Olá, bom dia. Mais uma demonstração do grafite limpo-alumínio do Lindo Edson. Esse alumínio aqui há tempo não via o brilho. Esse alumínio aqui tipo a zingau, cozinha ovo, aí ele faz aquele arroz branco rápido e sempre cria certas trostas. O grafite do Lindo Edson ele resolve total, total, total. Baixa algum pedimento, ele é concentrado, tem esferga, esferga. Meio litro, ele é dez reais, dez reais, gente. Apenas dez. Ele é concentrado, na fabricação eu não coloco água e todos que compram, aprovam. Hoje irei atender na sede Corea U. Ligue que o Lindo Edson deixa em sua residência. Aproveite, se inscreva no meu canal no YouTube Lindo Edson Sousa. Te agradeço. Um bom dia a todos. Paz, saúde e que Cristo esteja em nossa vida. Vou dar aqui uma pequena pausa, vou enxaguar o alumínio. Enxaguar e o retorno. Baixa algum pedimento, você esferga, deixa arrumecer por cinco a dez minutos, depois só enxaguar. É isso. Grafite concentrado, limpa alumínio, limpa fogão do Lindo Edson. Um ambulante super feliz com a vida.